Olá amigos do nosso canal, questiones tudo bem pessoal? Espero que bem, excelente tarde a todos vocês. Gente, nesse vídeo eu quero conversar sobre essa questão dos soldados geneticamente modificados da China. Isso mesmo. Lá atrás, quando foi divulgado a primeira vez, eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse tema. Hoje já é mais do que realidade. Vamos falar sobre isso. E o problema entre China e Estados Unidos continua e é onde a China está se preparando para este conflito futuro com os Estados Unidos. Isso é sabido por todos. Vamos lá gente? Dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica para seguir a página aí, para você não perder os próximos vídeos. E o nosso livro, a Teoria Mãe, já está disponível. Você adquirindo, você vai ter aí o livro, é o mais completo sobre o tema. Onde nós reunimos aí mais de 40 ditas teorias, né? Eram teorias, mas agora, meu amigo, vem se tornando realidade, tá? Então você entra no site aí, teoriamãe.com.br, tem link aqui na descrição, ou você digita no navegador, tá? E você vai entrar neste site aqui e vai poder ler tudo que nós deixamos aí, apresentando para você e decidir. Bom, é para mim esse livro. Esse livro, gente, está completo. Completasso. Essa é a palavra. Mais de 40 conspirações com quase 500 páginas, tá bom? É um livro digital. Link na descrição ou digita aí teoriamãe.com.br. Meus amigos, veja só essa matéria, né, de um jornalista investigativo. A China tem criado super soldados editados o quê? Geneticamente e armas militares controladas pelo cérebro. Bom, existe já uma arma lá, na China, que ela praticamente, vamos dizer assim, desintegra a pessoa, né? É feita com laser, só para você ter ideia. Então, assim, existem segredos militares que pouco a gente tem, às vezes, uma pista do que seja, do que eles possuem. Mas existem tecnologias militares, armamentos, que são coisas, assim, realmente avançadíssimas. E a edição de genes para super soldados não é mais ficção. Vocês lembram dos filmes? Eu me lembro, por exemplo, de quando eu adolescente, né, parar na frente da televisão, assistir lá a sessão da tarde e tal, e ver esses filmes que mostravam um futuro em que super soldados eram desenvolvidos, né? Seres humanos desenvolvidos apenas para ser esse super soldado. Hoje é uma realidade. O jornalista investigativo de um site de notícias acredita que a China comunista vem criando super soldados há muito tempo. Durante um episódio recente do Driving Time Show, o colaborador do Epoch Times, o Nathan Su, disse ao apresentador e fundador da turnê Hewaken America, o Clay Clark, que a China tem usado edição de genes e armas controladas pelo cérebro para esmagar a dissidência. Olha só, isso acontece há muito tempo. Eles estão tentando criar todos esses super soldados. É simplesmente desumano. Essas histórias existem há muito tempo. Os americanos precisam acordar. Temos que nos preocupar com o estilo de vida de nossos filhos e netos, ó. A reação de Su, o cara que falou isso, vem depois que Clark reproduziu uma reportagem da Fox News de dezembro de 21, dizendo que a inteligência dos Estados Unidos mostra que a China está usando essas tecnologias avançadas para capacitar suas forças de batalha para o domínio mundial. Então, pessoal, é isso que eu venho falando, né? Existe todo um planejamento da China visando o quê? O domínio, comandar o mundo pós uma nova ordem. É por isso hoje que nós estamos vendo nações já se enfrentando, né? O eixo Estados Unidos e aliados e o eixo China, Rússia e aliados para ver quem é que vai comandar este novo mundo, né? Quem vai comandar uma nova ordem para o mundo. Então, eles estão se preparando. É por isso que a China vem se modernizando cada vez mais, investindo pesado nas suas forças armadas e investindo nesse ponto, né? De um futuro distópico. Soldados editados geneticamente. Isso mesmo. Clark também citou um artigo de notícias dizendo que hackers patrocinados pela China estão espionando a infraestrutura crítica dos Estados Unidos de acordo com a Aliança de Inteligência Five Eyes e a grande empresa de tecnologia Microsoft. Os hackers chineses são conhecidos por espionar os países ocidentais. Mas essa operação foi considerada uma das maiores campanhas de espionagem cibernética conhecidas contra a infraestrutura dos Estados Unidos. Aí ele diz aqui, ó, né, ó. Os Estados Unidos e as autoridades internacionais de segurança cibernética estão emitindo este comunicado conjunto sobre segurança cibernética para destacar um grupo de atividades de interesse recentemente descoberto associado a um ator cibernético patrocinado pelo Estado da República Popular da China. Olha aí. Também conhecido como Volt Taipun. Disse o comunicado divulgado pelas autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Vocês lembram que recentemente tinha o quê? Os balões... Lembra dos balões chineses que sobrevoaram os Estados Unidos e outras nações? Isso é parte do programa da China da preparação para o confronto vindouro. Tá certo? Bom, de acordo com a Microsoft, O Volt Taipun está ativo desde meados de 2021 e tem como alvo a infraestrutura crítica em Guam, um posto militar crucial dos Estados Unidos no Oceano Pacífico. O comportamento observado sugere que o agente da ameaça pretende realizar espionagem e manter o acesso sem ser detectado pelo maior tempo possível. Então, espionando lá, né, os Estados Unidos. Para a Sul, os Estados Unidos não conseguiriam viver sem a China, porque o país asiático é o principal fabricante de guerras. Ele diz, né, ó... Ainda estamos enviando bilhões de dólares para investir na China para ajudar o regime, principalmente porque a China é a fabricante da guerra. Portanto, não podemos nos separar imediatamente deles, porque grande parte da cadeia de suprimentos é controlada pela China. Então, os próprios caras aí que estão por trás dos Estados Unidos e outras nações deram este poder à China de, né, suprimentos do mundo estarem nas mãos deles, né. Eu lembro quando a gente, né, era criança, adolescente, as coisas que vinham de fora eram made in USA, vocês lembram? Hoje é tudo made in China, né. Então, veja, concentrou tudo em um lugar só. Isso é errado. Ficou o refém da China no mundo hoje. Então, quando acontecer, não é se, quando acontecer esse confronto com a China, o mundo vai pagar um preço caríssimo em todos os aspectos. Porque eles cortando a torneirinha, imagine tudo que não vai faltar no mundo inteiro, né, gente. Bom, é... Outro ponto que ele enfatizou é que os Estados Unidos não poderiam parar de fazer negócio com a China, né, com a nação comunista, porque os Estados Unidos têm enormes centímetros corporativos na China. Grandes corporações como Apple, Nike e outras, e algumas outras, por mais que sejam americanas, você pode chamá-las de empresas chinesas. Temos um mercado capitalista, disse ele. É muito difícil encontrar um tênis de basquete que não seja fabricado na China, né. Aqui tem uma outra matéria, né, você pode ler aqui, né, isso aqui são denúncias gravíssimas até de órgãos serem traficados pelo Estado, né, então é realmente, assim, terrível, né. Bom, mas os super soldados estão aí. E ontem, se eu não estou enganado, foi ontem, o que aconteceu? Para você ver que isso é algo que fica já com essa questão chegando. Um confronto entre Estados Unidos e China. Uma manobra abrupta do navio de guerra chinês que se aproximou do contra-torpedeiro americano em alta velocidade foi captada em vídeo. A filmagem foi postada pelo canal de TV Global News. O navio de guerra chinês se aproximou do contra-torpedeiro da marinha dos Estados Unidos no estreito de Taiwan, a menos de 150 metros. A manobra quase resultou em uma colisão, relata o canal de TV Canadense Global News. Então, nós vemos aqui, ó, ó lá, ó, o navio chinês se aproximando do americano, né, para dar uma pressãozinha, a famosa pressãozinha, né, fazer aquela ameaça velada e tal, porque ali está tudo sendo disputado, né, e as duas nações estão em pé de guerra, gente, isso é a grande realidade, né, ó lá, ó. Então, ele passa ali bem pertinho, tá? Então, veja, é... Esse é o confronto que muitos especialistas dizem assim, não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer, né, então, ó, passa um pertinho do outro ali para ameaçar, né, então, é isso que está ocorrendo. Então, a China vem nessa preparação, tem os super soldados, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Bom, gente, o nosso livro Teoria Mãe, você vai entender até mesmo esse contexto, tá? E para onde estamos rumando. Lembre-se, nosso canal está desmonetizado, essa é uma forma que você tem de adquirir conhecimento e dar essa força para que possamos continuar com esse trabalho e podendo falar abertamente sobre os assuntos. Então, eu conto com vocês. Eu vou aproveitar esse fim aqui do vídeo, eu vou passar mais uma vez o vídeo ali de apresentação para você entender o que é abordado no nosso livro Teoria Mãe. Veja só. Bem-vindo ao mundo onde o conhecimento não tem limites, onde o conhecimento é a chave e a verdade é uma joia escondida. Bem-vindos ao universo do livro Teoria Mãe. Este não é apenas mais um livro sobre teorias de conspiração. É um mergulho profundo no desconhecido, um desafio direto à narrativa convencional, um convite à exploração de perspectivas não convencionais. Este livro é um farol para os questionadores, os curiosos, aqueles que ousam ver além do óbvio. Teoria Mãe não se limita a reproduzir as teorias da conspiração que você já conhece. Pelo contrário, é uma exploração detalhada e aprofundada de eventos históricos ocultos, fenômenos inexplicáveis e segredos pouco divulgados. Além disso, com uma sessão especial e cuidadosamente preparada, baseado em estudos bíblicos escatológicos do fim dos tempos. Neste livro, você será guiado por uma viagem rumo ao desconhecido. Cada capítulo é um novo mistério a ser descoberto, um novo enigma a ser decifrado. Você vai explorar as profundezas do globalismo, o impacto do dinheiro digital na sociedade e a influência oculta da elite global. Além disso, descobrirá os segredos por trás de 15 figuras-chave para o quebra-cabeça mundial. Entre eles estão Lula e o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ambos em lados opostos dessa agenda. A cada página virada, uma nova revelação será feita, abrindo seus olhos para as verdades que você nunca imaginou. Este não é um livro para os fracos. É um livro para aqueles que ousam questionar, que ousam aprender e que ousam desafiar o status quo. O Teoria Mãe já foi traduzido para três idiomas e está sendo lançado mundialmente para abrir os olhos e a mente dos questionadores em todos os cantos da Terra, com alcance de potencial de quase 3 bilhões de pessoas. Se você está pronto para embarcar nesta jornada, para desafiar o que você acha que sabe, para descobrir a verdade que está escondida bem debaixo do seu nariz, esse é o livro que você estava esperando. Prepare-se para abrir sua mente, para questionar e para aprender. Bem-vindo ao mundo de Teoria Mãe. Bom, gente, com muito orgulho nós lançamos esse livro. Agradeço sempre ao Anderson pelos grandes trabalhos que nós estamos deixando aí para vocês disponível. Então, Teoria Mãe, sem acento, teoriamãe.com.br. Acessa lá, você adquire conhecimento, mas tem que estar preparado. O que tem nesse livro é para poucos. Então, você é um privilegiado por ter a chance de ter aí esse conteúdo. Tá bom? Forte abraço. Que Deus te abençoe. Vou deixar o link na descrição do YouTube. Pessoal do Face, aí não dá para deixar o link. Então, você digita aqui, teoriamãe.com.br. Deus abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo.